Conta isso. Será que ela ainda está muito zengado comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. Eu sou ela, me entende, me acorde, na guerra ou na pressão. Ela é a paz da minha guerra, ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena, que pena, que pena, que pena. Com ela eu sou mais eu, com ela eu sou o anjo, com ela eu sou criança. Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. Telefone total novamente, me atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena. Com ela eu sou mais eu, com ela eu sou um anjo, com ela eu sou criança. Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. Telefone, telefone, telefone. Telefone, eu vou novamente. E aprendeu que não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Que pena, que pena, que pena. Obrigada. Obrigada. Eu vou começar. Tchau. 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 Eu venço, Deus Eu já escuto os teus sinais Eu venço, Deus Eu já escuto os teus sinais Eu venço, Deus Eu já escuto os teus sinais Eu venço, Deus Eu já escuto os teus sinais Eu venço, Deus Eu já escuto os teus sinais Eu venço, Deus Eu já escuto os teus sinais Tchau. Tchau. Música Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maratapu É samba de preto e velho, samba de puto Mas com nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maratapu É samba de preto e velho, samba de puto Mas com nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Ba, ba, ba Obrigado Boa, ba, ba, ba Boa Obrigado. 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 Grazie. Obrigada, obrigada. Estes pessoas normalmente não jogam com os outros. Talvez eles deviam ser uma banda. Não é uma banda. Essa é a primeira vez. Então, obrigada, obrigada. Obrigada por acessar este espaço para um assunto bastante intenso. Nós pensamos que seria bom dar um pouco do coração brasileiro antes de entrar no tema de hoje. Nós vamos ver dois de vocês no final. Então, um grande grande obrigado a Vinnie, a cantora. Porque depois vamos ter um outro cantora. Então, se vocês puderam dar um grande grande aplauso? Obrigada. Ok. Eu tenho duas ruas ao mesmo tempo. Então, vamos ver se eu posso fazer isso. Bem-vindo, todos. É bom que vocês estão aqui. Meu nome é Charly. Eu sou um programa-maker aqui em Pagas de Zwijger. E, como vocês podem saber, nós temos uma colaboração com ITVA que, todos os últimos dois meses, antes de que nós paramos no verão, nós fechamos nossos dores no verão no verão, nós filmamos alguns dos melhores documentários que eles têm em nosso lugar, fora, em um cinema open-air. Porque é o verão, e é um dia mais tarde, um dia mais tarde. que nós começamos ao mesmo tempo. Então, nós pensamos, vamos fazer o melhor que nós fazemos, e trazer as pessoas juntos, para também falar e discutir sobre o tema, antes de que nós invitarmos vocês a ver o filme depois. O filme e esse talk são sobre o problema de polícia. A polícia é também o nome do documentário que estamos mostrando hoje, e mostrava-se a influência e o papel da violência policial no Rio de Janeiro, no Brasil. E, como os desenvolvimentos no Brasil foram muito intensos, e talvez, um pouco, um sorriso ou surpreendido, eu pensei que seria uma boa ideia de se juntar e discutir o que está acontecendo, e tentar entender melhor o impacto dos desenvolvimentos que estão acontecendo, o contexto que estamos falando. sobre isso, então, nós convidamos algumas pessoas para compartilhar seu conhecimento e sua visão sobre isso. Eu estou curioso quem você é também. Então, há algum brasileiro no quarto? Brasileiros? Bem-vindo. 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 Tem pessoas vindo para o Brasil? Especialmente, Rio de Janeiro? Ok? Ok. E, 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 Fortaleza. Bem-vindo. É, ou, que, você trabalham com esse tema de violência, aqui, ou em Brasília? Aqui, sobre o seu intércio? De amor, com a situação? Eu costumava dar leituras sobre isso. Eu vou dar o microfone porque estamos gravando, então as pessoas podem te ouvir mais tarde. Eu costumava dar leituras sobre o período de dictatorship em Brasília, porque eu cresci com isso. E eu fui um pouco de tempo arrested em 1979. Mas em Israel, porque eu sou Israel, então eu costumava dar isso. Eu conheço o assunto. E você ensinou no Rio de Janeiro ou em algum outro lugar? Não, não, não. As leituras que eu dei eram em Israel. E como você vê o que está acontecendo agora? Você está seguindo muito perto, ou você está mais mantendo a distância? Qual é a sua relação com os desenvolvimentos no Brasil? Não mudou muito. Não mudou muito. Não mudou muito. Não mudou muito. Mas na minha época, era o Estado. Como os soldados, o governo. era um governo militar. Era um governo militar. Mas agora... era um governo militar. Era um governo militar. Era um governo militar. que era um governo militar militar. Era um governo militar militar. Especialmente no Rio. Então, não mudou nada. Eu vi uma resposta ou uma pergunta? Eu vou perguntar. Você ensinou sobre como a polícia tem que lidar com... Não, não ensinou. Dando uma perspectiva. Uma perspectiva. Uma perspectiva. De situação. Que eu cresci. E a polícia e a governança. E a polícia. E assim. Não... Dando meu conhecimento. E não ensinou ninguém. Então, meusпервыхos, euدito há um governo. Eu vou te contar. Esqueciosa ... Eu vou te contar. ее... Que depois da pandemia, a polícia militarna ainda tem a mesma. So, even though the new constitution came and this police is still under the hierarchy of the state government, governors, and still they need to respect this hierarchy, the order that comes from the top. So, they're really closely politically related. They need to follow orders, and if they do otherwise, they suffer punishments or they go to military jail and so on. So, the structure didn't really change, although the whole country, in a sense, tried to show that democracy came after 88, but that's not really true. Yeah. Okay. Hello, welcome. Well, I'm very glad you're all here and you're already sharing your experiences, your perspectives. If you have questions, please ask them. We're with a manageable group of people. Let's make it interactive. Feel free to raise your hand, and then I'll come to you as soon as I can. What we're going to do today is we have two speakers who are already here, and one that's on the way. A Brazilian, but he's working right now. He has a good excuse. And we're first going to dive a bit more visually into the world of the life in the favela, especially because in the documentary, it's also really focusing on the police violence in favelas. So, for the people who are not as familiar with the favela and with the life there, we have a very special project by a freshly graduated photographer who did a multimedia project in one of the favelas of Rio de Janeiro for four years. And she's going to present her work. And we're going to talk about it. And then after, we have Case Konings. Where are you? Yes. Case Konings, who's a professor of Brazilian studies with a specific specialty in this issue of security, militarization, and violence in cities. And I personally think he's just like the ultimate person here in Amsterdam to sort of ask all the questions and see what his perspective is on the developments that are going on. So, he's sort of our like the knowledge pool for me. But please, I also see all of you as like we're like a collective knowledge group here. So, share your insights and experience and opinions as well. And then at the end, the third speaker is Edu Grau. He comes from Rio de Janeiro. He grew up in one of the favelas there. He's a musician, but also a philosopher, I would say. And I will ask him to share a bit about his life where he came from, what his experience is. He will do that in Portuguese. So, I will translate for those who don't speak Portuguese. Is there? Maybe everybody does. Does somebody not speak Portuguese? No? Okay, yeah. Okay, I will translate. And then he will end with music together with some of the guys he just played, because he specifically also wrote songs about growing up in a favela, dealing with the police violence there. So, he really wanted to share that music with you. Let me see. Oh, that's me. Yes, there we go. So, I'm now going to invite Sabine to please join me, Sabine van Weggen. So, she's this freshly graduated photographer that I just told you about. She graduated cum laude with a project she did in Rio de Janeiro. I'm very happy you're here. Please give her a warm welcome. Thank you. Thank you. So, we have some of your pictures on the screen. Maybe you can tell us a bit about this project. Why did you start it? What was your intention with it? How did this come into being? Yeah, I started this project like four years ago, and I was there in a favela with my ex-partner for a football project. And I was taking photographs of the tournament of a women's soccer game. And eventually, we made some friends, and I was photographing them at their homes and at their place with their friends and stuff like that. And I was focusing on four friends of mine. And I think the last two years ago, I was focusing on the life of a girl of 18 years old living in a favela, and how she grows up in a favela with her family and friends. And I was more focusing on the, how do you say, the community life instead of the big violence and also the danger. And the poor pictures we already know from the favela, do you think it's pretty common, all those pictures, and a lot of big photographers made big projects about it. So, I was thinking there's also a different side in a favela and also the community life and also the happy life. not only happy, but also like living together and surviving and having fun, and maybe more than we're having fun here. So, I'm sometimes a little bit jealous about how they live their lives and how happy they are with less. So, that's like my main goal. But can you make that a bit more specific? Because it might be a bit surprising to some to hear you say that you're a bit jealous about growing up in the favela. Not jealous, but more like how people live together. Because here, when you live in Amsterdam, you don't really know your neighbors. I don't really know my neighbors. And here they live more together and they watch out for each other's children and yeah, they're supporting each other, community life, yeah, yeah. And you actually became friends with this girl, right? Yeah, 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 yeah. Because you've been there for four years, I think. For four years, yeah, off and on, like I think once or twice a year. And in the beginning, I was with more like four friends and also with the guy who I was staying with and some other friends. And yeah, it was like nice pictures with all those friends, but not exactly like a purpose in my story. So I was, so I choose to be with her more often because it's like very interesting how a girl from 18 years old grows up in a favela. Yeah, but you don't speak Portuguese, right? So how did you communicate with her? We communicated a lot with Google Translate. So I was searching for Wi-Fi a lot there and there was a lot of Wi-Fi there, so that was, it was okay. And I studied a little bit Portuguese as well, but eventually maybe it's also good for like a photographer like me to be like more fly on the wall and that they just do their lives and just do what they normally do. And I'm there, but I'm not really there, you know? Yeah. Yeah. Shall we have a look? Yeah. You prepared a small video for us? So I made a multimedia project about her life in video, audio and photography. I made some, like, how did you get into it and kind of use? I did, but I had to do my work. I made some music, bye and I got a little bit of content in video, but it was wonderful for me. And then I jumped to the floor and I got me. And then I got to do it. So I got to do it, it was beautiful, it was wonderful to have been a nice day. Ji-lis, I got to do it. And then I got to do it, it was beautiful. And I got to do it, it was beautiful, it was beautiful, it was beautiful. Tô prestando não, não é só a cara não, não tô prestando não. Pode prendê-lo direito, garota. Primeiro que tu não me manda. Eu tô mostrando os tacos. Eu tô prestando a maldade, eu sou a cara. Pedro pega a prenda e a gente joga a pedra. Fica de marola. 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 Fica do marola. Como que você escolheu integrar um foto com film e audio. E como você veio dessa ideia? Porque às vezes você não consegue explicar algo em uma foto. e eu estava lutando muito com o vídeo que eu fiz, e eu também fiz fotos, e eu fiz fotos, e eu fiz fotos, e eu fiz fotos, mas a sensação do violão, eu quero mostrar essas partes no vídeo, então eu fiz little vídeos, little scenes, mas a parte principal é fotografia. E o que me pareceu é que você decidiu integrar essa história da vida, que muitas pessoas podem se relacionar com sua família, sua mãe, sua mãe que está muito pregada e ainda está dançando com ela. E que ela está na terra, 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 ela está na terra. E aí, mas também há alguns momentos em que você vê o helicóptero, você ouvir o gunshot, então, você conversou ou comunicou com eles sobre o que isso faz, o que isso significa em sua vida? Ou, o que tipo de insights você recebeu sobre essa parte do seu mundo? É muito sério, mas é normal para eles, eles têm esses momentos muito frequentemente, e então, eles estão com medo por cinco minutos e depois eles estão comendo a beber e espera até que eles podem sair de novo. E foram pessoas em sua família que deixaram seus irmãos ou irmãos? Não com a Thaí, mas eu conheço pessoas que deixaram pessoas na terra. Então, isso é tão triste para ver, mas para eles é normal. Isso é normal. É, é uma coisa normal. Sim, é o que é normal. E sim, o que eles já estão mostrindo a eles, os fazer, eles já estão mostrindo a eles? Sim, eu mostrei a eles, eu estava lá em februar, e a dia até me deixou, eu tinha a publicação do volkskrant, então eu fiz o papel, para ela, ela é muito fria, eu fiz o livro, em octubre, no milkyo, e um de meus amigos estava lá de favela, então para eles é tão loucura de ver todas as fotos, e normalmente eles não gostam de meus fotos, porque eles não são tão prontos em fotos, mas eles veem minha intenção, e eles estão sempre perguntando por que eu vou voltar cada ano, ela está lá, gringa, então é bom, também para eles, para ver que eu tenho sentimentos para eles e para mim, então eles são meus amigos, e eu quero ver eles. E o que foram as reações aqui na Neste? É isso principalmente a shock, é isso, é a dor, ou a dor, ou a dor, ou a dor, ou a dor as pessoas realmente se encaixam com essa outra parte que você deseja mostrar? As reações que eu tive, as pessoas são muito atuadas, é uma pequena história, como uma garota de favela de 18 anos, há muitas dessas garotas, então é uma pequena história e muito perto da nossa vida, então as pessoas gostam de ver mais essas imagens que os imagens que nós já conhecemos. É muito importante para mostrar, mas também é uma outra parte, e eu acho que as pessoas são muito positivas sobre isso. E outras pessoas com uma pergunta ou uma pergunta? Sim. E a outra pergunta é, se você tem que viveram em sua própria cidade, que eles não são partidos de Rio, ou que eles nunca vivem na favela, que eles vivem lá? E outra pergunta é, se há uma polícia presença ou uma criação de criminos presença em onde você viveu? A primeira pergunta é, se eles vivem em uma cidade diferente. Sim, eles realmente vivem em sua favela. Eu estava em Vila Cruzeiro e eles realmente vivem lá. Então, a mãe viveu um pouco fora da favela de onde ela vive, mas normalmente é sua cidade, Vila Cruzeiro. E isso realmente se sente como uma entidade separada. Sim, às vezes eles vivem em uma favela, e às vezes eles vivem em uma favela, mas não é muito mais fácil. Então, sim, é realmente uma favela em Rio, Copacabana, ou outra outra. Sim, em diferentes mundos. E a segunda pergunta é, se houve alguma polícia presença ou criminal activity acontecendo na área? Sim, há muita coisa. Sim, há muita coisa. Sim, há muita coisa. Então, normalmente, há um traficantes em cada um. E eles estão lidando, e isso é normal quando você vai ao supermercado. E às vezes há policiais também. E a última vez que eu estava, eu estava em uma grande intervenção na favela, por um dia inteiro. Então, há muita coisa, mas há muita coisa. Mas, sim, há uma perioda de todos os dias. É normal. E principalmente os favelas. Porque as favelas, elas não existiam. E cinco anos atrás, eles começaram a reconhecer a existência das favelas. E então, algumas favelas são mais ou menos pacificadas. Isso foi por um período, mas agora é como abertura, é como uma zona de guerra. O que aconteceu é que eles colocaram um estacionamento de policiais na favela. E aí, eles tentaram aumentar a quantidade de policiais para que eles possam ter mais a segurança de segurança e tentaram, como eu falo, para impedir, ou para impedir os criminosos. Então, essas foram as pacificadas favelas. Obrigada. Então, isso pode ser um bom passo para a próxima conversa, porque... Ah, desculpa, eu não sei. Eu não sei. Obrigada. Eu estava perguntando como eles interpretam a sua presença como a fotógrafa. A sua motivação, porque as fotos parecem muito pessoal. E eu estava perguntando como você ganha sua confiança. E como eles interpretam a sua presença? O que eles pensaram que era? Eles pensaram que eles entendem completamente? Eu acho que Thaí, a garota, meu amigo, entende isso. E também meu outro amigo, Fabio, sabe o que eu estou fazendo. E eles dizem muito sobre o meu projeto para amigos e família. Então, eles também estão muito orgulhosos que eu estou lá e estão interessados em suas vidas. Então, sim. Mas, às vezes, eu acho que... As pessoas realmente não entendem isso. Mas as pessoas que eu estou trabalhando com, meus amigos... Eles também apoiam. E eles me apoiam. Mas eles também veem a dificuldade de fazer o que eu estou fazendo. Então, um amigo de mim disse... Você faz tudo o que nós não queremos aqui. Você faz fotos. Você quer desenhar um mapa da favela. Você está trabalhando com a câmera. E isso é tudo bem. Mas eu quero fazer isso. Porque eu quero mostrar a sua vida. Então, é sempre um pouco... Como dizem que... Como dizem que... Um tipo de tensão. Sim. Também me e eles. Porque eu quero fazer uma foto. Mas é perigoso. Mas eles são meus amigos. Quando eles dizem que eu vou fazer a câmera, eu vou fazer isso. Então, nós temos a confiança. Então, nós temos a confiança. Então, para os locais. Sim, sim. Sim, sim. E sem eles, eu não posso fazer isso. Sim, sim. Sim, você pode. Eu estou perguntando se você está com eles também. Você está com eles também? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. Isso é um espaço para mim. Quando eu estou morrendo, eu posso dormir aqui. Então, alguns meses ou um mês? Sim, ou um mês. Sim, três meses por mês. Ou ou dois por mês. E por que eles não vão para o beijo. Eu estou desig Meio? Porque é uma cidade ao fundo, do. É. Muitas pessoas vão às vezes, de Ribeiro. Sim, são os favelas em Zona Norte. Então são duas horas de viações. E custa muito dinheiro. and also the drinks and food at the beach is expensive they go sometimes but not that often as we go to the beach and it's always sunny there so why you should go tanning maybe to play football at the beach that's a good reason I think that's also related to the remark that you made earlier that maybe they don't even feel like they are living at the beach because it feels like a separate unity in a really big city so I mean you even have that already here in Amsterdam that kids grow up in their neighborhood and you call it like postcode kinder they don't go out of the district where their zip code is you have kids from the New West or South East or North who have never been to Museenplein or something like that so you even have that in a small city as Amsterdam that the locus ratio of where people go the radius is actually really small and also have that always it becomes something that it's not something new it's normal and as well about the tanning for instance in the favelas they have tanning and going to the beach are almost, almost they are to say separate things because they have their own way of tanning in the roofs and they have their own swimming pools with the bikinis so yeah it's not really related thank you thank you Sabine thank you for this wonderful work that you did and for sharing your experience there as an outsider inside the favela yeah thank you so much we're going to continue to the next phase and that's related to well what happened in my mind before was okay so if you have the police present in an area to make it more safe is that really the case and what is also the consequence of having more police in the area as we will see later in the documentary as well it can also have very different kind of effects but also if we look at what has been happening in the last couple, two years for me as a Dutch girl the sounds are pretty grim so a president who says that a policeman is only a real policeman if a policeman shoots at people a law that makes it more easy to have a gun at your home I'm very curious to see how these kind of developments really impact the security and the feeling of security because those are two very different things in a city and how we can understand that well these steps that are being made has really not that much changed but the media is now just on top of it or is this really a new kind of phase for Brazil and to do so I would really like to welcome Case Koning so professor Brazilian studies at the University of Utrecht and the University of Amsterdam Case thank you very much for being here please people be kind yeah let me see Case Case you're gonna we will continue with having some of the images because they're gorgeous but if you could please start with giving a brief introduction sharing some of your observations on the developments in Brazil and then specifically in Rio de Janeiro when it comes to this issue of security safety militarization just for for the people who maybe haven't followed everything what are the biggest developments that you see yeah thank you Charlie thank you everybody for being here and sharing in this conversation I want to try not to make it too long and not too academic but we can also make it interactive immediately so feel free to correct me or interrupt me I've been working on Brazil for almost 35 years and over the past 10 years I've been particularly researching urban security and policing in Rio de Janeiro in relation to the war on drugs and social exclusion and inequality including the favela so I want to try to do a couple of things quickly first give you some some situational sketch of and some of the dynamics of Rio de Janeiro and the violence system that you can see there then also say a few words about pacification that has already emerged in the conversation but also police violence how can you understand police violence and that something else has justified I'm not going to justify it but it's good to try to understand where this comes from and not every policeman is sort of a mindless killer that wants to kill but and then also in the second place also link it a little bit to what's going on today as Charlie already mentioned you saw Bolsonaro on the Dia do Esercito the Day of the Army most recently giving a regiment a banner on there standard so glorifying of course the military this has been done by all presidents including Lula of course you have to do it in a country like Brazil but it's certainly true that at the moment there are yeah it's going in a direction that without becoming immediately apocalyptic apocalyptic it's worrying it's very worrying also in general but also in relation to the situation in Rio de Janeiro Rio de Janeiro is a city where it's not the most violent city depending on how you define and measure that in Brazil and not even compared to other large cities state capitals but it is maybe the city that has the most notorious violent system in the sense that it's based on territorial confrontation Rio de Janeiro is literally a fragmented city in which parts of the city especially the peripheries including the favelas but also other kind of urban spaces are under the control of different armed groups so you have a territorial system in which there is which underlies also an illicit economy or a drug economy and an arms trade economy and parts of this economy and the urban places where they are are under control of different groups some of them are called commandos and they are the sort of local cartels which distribute and compete with each other including violently for their place in the drug economy and the urban space related to that you have violent vigilante groups called militias especially the western northern and western parts of the periphery of Rio which are active or ex-police or military men that make violent vigilantism a racket like in Chicago in the 20s of last year they are racketeering security extorting locals and local business and then you have the police the police there are two police forces in Rio de Janeiro the military and the civil police and both are active operators in this landscape of urban violence which in the case of Rio de Janeiro can be called sort of urban war and most of the participants including I assume Sabine people who have to navigate that in their daily lives very often get the sensation that they are in a war zone so it's a non-declared war and we have to take that into account behind this and it's important this is a situation that's going on for at least 30 years and the paradox indeed is it was also mentioned already here that it sort of emerged paradoxically after the end of the military dictatorship military dictatorship was also very violent in a number of ways but this pattern of confrontational violence at the local level is relatively new and paradoxically part of democratic Brazil if we can call it that it's important to understand in my view at least that this syndrome of territorial violence in Rio de Janeiro has a background and this background is a sort of long term inequality in Brazilian society that goes back of course to colonialism and the Portuguese slavery an unequal nation since 1822 when Brazil got its independence from Portugal until today and it's very complex and it's also dynamic so I have to simplify a little bit and give my perspective on that and that is that underlying all this logics of violence and the harm that it's doing you have lines of inequality based in my understanding on three main things first social class social class the rich the poor the wealthy the non wealthy it's an enormous divide not only economically and financially but also politically and also culturally and even psychologically this distance this divided nation and this is related not only to social class and wealth but also to not race but racialization racism I think there is no such thing as race but there's a lot of racism and racialization and this also has to do with whiteness in the wealthy privileged areas and coloredness of different natures and having a connection with afro descendancy in the poorer and by definition more violent part of the city that brings me to the third element in this background which is urban space urban space is divided it's fragmented it's fractured it's unequal a famous book by Zouanil Ventura a journalist and scientist is called Acidade Partida at the divided cities and maybe academically there's a lot of debate around this but it's a good metaphor for the city that seems like different cities as already came up in the discussion with Sabine if you live in Villa Cruzeiro you're not only very far away from the beach you might not even know that there is a beach but you're also in a very different place from Leblon or Botafogo but everybody in Rio de Gennaro knows the proximity of those others other places and other people and the imagining of these other places is often very negative and charged with fear with distrust with increasingly also maybe even hatred and this is part of this underlying problem well police here is violent for a number of reasons police navigates this war zone with all these violent actors by being one itself and this has a variety of reasons first of all I think it's a police that is militarized not only the military police but also the civil police although they don't wear uniforms they are investigative but they behave in a similar way with a hierarchy and they have adopted a sense of we are fighting a war and if you fight less than the other the citizens including probable drug dealers or designed drug dealers and then you get this logic of we are in a war we have to stick together and we use violence to protect ourselves and to win this war this is one and this is not being challenged not even during the years of pacification as part of what a good police should do and Bolsonaro as was already mentioned sort of fuels this feeds this idea with his inflammatory political discourse he is the oil the new oil on an old fire so to speak but it didn't start with Bolsonaro it's already there since the late 1980s another element is that this violent policing is nurtured is stimulated by this underlying social division public opinion including also among people that live in favela think that the state and the police should be tough should be ruthless especially in the wealthy areas there's enormous political support for zero tolerance manodura they call it in spanish the most extreme version at the moment apart from the you can see in the philippines with president duterte who openly prides himself that he now finally is exterminating the criminals or what look like criminals so this is a sort of political ideological cultural backdrop for violent policing they are supposed to do it according to many not the people that you probably haven't seen the documentary yet there are also people that suffer but there is a surprisingly widespread sort of open or silent support for this kind of policing which then also drives the politicians the politicians in Brazil are very short term especially in Rio de Janeiro the only think about winning the next elections and until then filling their pockets to put it a little bit simplistically and so they also they campaign and they act upon this logic and the final element here is that the police by becoming behaving like this also becomes a successful player in the illegal game they sometimes participate in drug dealing in weapons dealing so they're part of the political economy of illicit substances and the territorial disputes that go with it so there's a strange mixture of reasons why in particular in Rio and it's a little bit of an exception in Brazil but not in all counts but it's a very specific situation in Rio why this happens and then finally this pacification that was already mentioned I don't want to be like a school teacher but maybe a few corrections pacification started in 2009 like a decade ago and not unsurprisingly shortly after it was announced that Rio would be the host of the 2016 Summer Olympic Games and two years before Brazil had already been also designated host of the 2014 Football World Cup and some of the most important matches including the final were of course played in Rio de Janeiro so this was of course very important politically had to do something different maybe with real effect but at least with some sort of demonstration effect to be able to show the world para ingles ver as the Brazilians used to show it to the English this is a metaphor that goes back to the 19th century I won't lecture about that but it's interesting but then this pacification indeed as was already said by some of you the idea was to bring policemen that normally in this war were not in favelas they were in police prescings outside and did invasions or incursions to show to kill people to impound some weapons and drugs they could sell it somewhere else and to show to the public and to the media we are tough we are fighting the criminals the pacification strategy was based on the idea that we bring a new sort of policing into the communities only 40 in the end out of the 700 strategically chosen between the airport city center and close to some of the main olympic areas okay and you can criticize that but you have to start somewhere but it also ended there we know now but you have to start somewhere and why not use Olympic games as a reason okay and there are different motifs not all commendable or laudable but you have to start somewhere but to make a long story short I'm researching this it failed it basically failed in the first years between 2009 and I would say 2013 in some areas not Villa Cruzeiro but Santa Marta maybe Pavon Cantagalo maybe a little bit Vidigal mainly Zona Sul indeed Sidadji the city of God well known from the movie was already a more complicated story when they invaded that was the first step was we invade the favela and then we bring peace in the complexo allemand close to where Sabine worked it was already problematic for the outset then Rossignia was complicated from the outset and Mare a big complex between the city center the university and the airport was in the end never pacified there was no money anymore there was no idea and the Olympic games had already been played so there was less need long story short it failed and many reasons money is a reason the evaporation of political dedication is a reason but also the operational design was disastrous they choose to bring a sort of unprepared unarmed or not police into the communities initially the drug dealers moved out but they came back of course and then they were sitting ducks they started also to behave like the other normal police forces they were also seen as either you defend yourself or you are sissies like boy scouts you're not real police so they were very they had this negative image within the police force itself and they brought by being in the communities and when the drug traffickers and the militias came back instead of being invaders frequently but from outside now the fight was being brought into the community so made it more endemic and much more dangerous and much more difficult for people who live there to understand it and to navigate it so the knowledge of navigating and being resilient before pacification was no longer valid they had to learn a whole new territorial logic which was much more complicated and then after the Olympic games the money ran out and then after some violent mediatized incidents early 2018 during carnaval for political reasons and not to be any solution at all the federal government of the interim president of Michel Temer that substituted Dilma Rousseff after her impeachment sort of decided to bring in the military into Rio to intervene to take control of public security to help its political friend the governor Pezan and Major Pais from the same party to avert an electoral disaster that was in the making in Rio because of the violence of the idea of violence the army was brought in Pais lost the elections for the governorship so it didn't help him and instead a sort of mini Bolsonaro was elected in Rio de Janeiro as governor and that's important because the governor as you also said now controls politically both police forces Wilson Witzel a former federal judge also Gatillo Facil and happy to shoot sort of Bolsonaro who defends things like gun shipping the favelas and demolishing them so that the tanks can or the armored vehicles can enter more easily into the community for repression so this is not good so maybe that's thank you yes you can but there are two things that I want to mention because we're almost out of time already but there are two things I would like to stress so one is this issue of normalization that was already mentioned a couple of times before as well and which as you describe it takes part not only in the minds of the policemen themselves you are only real policemen you don't want to be a sissy so you tough them up and you become part of this militarized way of policing but also in the minds of the people who are living in the favelas and elsewhere actually as Sabine also already mentioned it sort of is part of daily life the president the governor everybody is using the discourse and the narrative that as if it's completely normal to talk about destroying areas of the city that you're governor to so this normalization is something that really strikes me what is it that can be done to sort of yeah sort of envision and out way out of this normalization process because it's been going on for such a long time and on so many levels in the media mouth-to-mouth in all the institutions is that the biggest challenge or do you see a different one or what is the task ahead it's a good question but complicated answer but let me among other things education would be very important bringing citizenship and citizenship related services to all communities so that's excellent and in the long-term schooling is key and no problem no doubt about that they did that in Medellin they brought libraries into the communities and schools Medellin is a good example of a city that in the 1990s was far worse than Rio in terms of the number of killings and the cartels and the groups that were there which is now a tourist destination sort of there's still drug groups and so on but there the dynamic has been different so it's always possible to improve nothing is hopeless but I want to make one observation about this normalization if if I suggested that also in favelas people think it should be normal that's of course not what I meant to say and I want to correct that simplifying a little bit you could say that in the wealth you're non-violent there are basically non-violent I would say apart from normal urban crime the rich areas of Rio de Nero there there's a lot of support for fighting this war in a part of the city that they don't know that they don't want to recognize and where people live that they are not acknowledged as fellow citizens worthy of protection so there this war approach is sort of condoned or maybe even applauded I think in most favelas and maybe Sabine or people others can comment on that I think there's also this sense of the normalization of warfare but from a different perspective here I think in many favelas as least as far as my experience and information goes the state the police is the most important danger it's not a drug group of course they don't all like the drug group and there's not the social banditry that the drug groups themselves especially the Red Command thinks they are they are fighting for the people and making money out of the drug trade but they're basically fighting for the people that's too simple the Robin Hood syndrome social banditry as it's called by Eric Hobsbawm famous Marxist English historian but the state but at least either the gangs or the commandos and also the militias you can sort of understand you know their logic and if you behave and pay you're basically okay but you never know what the state is going to do are they going to make a big incursion with a lot of killing because the media or some politician wants it there's no way to navigate that and this became worse with pacification so I think that from the perspective of people that live in the favelas and similar peripheral communities this normalization of war is also there but their main and the main danger comes from the state and this of was very tragic because supposedly even now with Bolsonaro Brazil is supposed to be a democracy with a good constitution fairly good constitution with wars with rule of law and everything so the solution well the solution might be a bit of in the early years of pacification there was still we were all specialists but also people in communities and even within the police I interviewed police people that were really thinking well this might be working this might move this logic perverse logic of violence into a new direction and they had experience in the 1990s with other localized sort of community policing projects which were inspiring and then the idea was a nonviolent police other services like books and doctors and libraries and sports options for children and then the people will start to see favelas differently and they will become integrated into the city and then things will develop and I think this is still a good idea but there were a number of mistakes and I don't want to make too technical but it was too isolated that these 40 communities with this sort of intentional idea of making it strategic for the Olympic games you could not eliminate the underlying system by just going into 40 of the 700 favelas you like drops in a big sea so this came back and it overwhelmed back this effort it was very expensive they hired 11,000 extra police men and women and the money ran out also because of the economic crisis the collapse of oil Rio de Janeiro state budget depends very much on the oil industry so the money ran out and there were design floors these pacification units were in the end became sitting ducks and then they had to become like normal police to survive or do nothing in activeness or just hide for instance in Moro da Providencia the pacification police would be a 9 to 5 occupation and then there would be a troco de poder the police officers went away and then the traffickers took over for the night and it was almost like in Buckingham Palace the change of the guard and so it was wrongly designed and in the end also politically and financially abandoned but something like that with more money and with negotiating with the gangs including make it a war do what the Dutch do they have one of the biggest drug economy in the world it's mostly taking place in Brabant and it's very peaceful we are one of the most peaceful countries in the world in terms of homicide rate so that might be an example let's see if somebody has a question or a remark because we still have a final ending to this event so I saw one finger here is there somebody else who wants to like say or respond any unclarities no one thing that I think the public here should be aware of is that criminalizing the use of drugs is one of the biggest problems that we have and I'm sorry I do not know your name because I can make the case as case mentions in Brabant we have this big industry and point is that in the Netherlands it's also criminalized but it's tolerated yeah that's probably that's the key of all the killings and another thing that's very important is the security industry where the Israeli army and the Israeli industry not only them but they are one of the main role players that are bringing their industry into the country and getting a lot of money out of it they are not interested in making changes there so that's related to the economic benefits of being in war now the connections between Israel and the Bolsonaro government have become more explicit as you saw Netanyahu went to the inauguration and they are clear also ideological they share the same racist neoconservative orientation on security and national inclusion or exclusion yeah wait 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 yes yeah I agree with you I agree with you I assume you want to respond because you know both worlds well I think it's a danger field Israel never will never sell or do business with drug dealers I think I'm sure all the guns you find you find there in all favelas might have been made by Israeli industry but it doesn't make Israel the dealer so I think it's wrong information because you can fight Kalachinikov not Israeli you can fight M16 and Americans not Israeli yeah exactly so why Israel I don't know I'm sorry but I'm going to stop because this is not the point of this talk in case I'm also going to stop you for a little bit because the weapon industry is something we could organize like 10 events around that it's so freaking complex that's not that Israel sells to the gangsters the the police that buy them the state buys the weapons from Israel only the Brazilian industry can sell domestically that's not true I'm going to ask you to let's talk about this after like with a drink because this is something we can talk about for a really long time and I want to save some time for our last guest so Kese I want to thank you very much yes because we have we have one last speaker Edu Grau and he comes from Rio de Janeiro and he's a musician a composer producer he's now living here and Edu so Edu doesn't I think he understands some English but he doesn't feel comfortable speaking it yet so I will ask him just a little bit to talk about where he's from and well what kind of music he's going to play for us because as I told you he made also made songs specifically about police violence in the favela so just to give you a bit more of feeling on who I do is I'm going to ask him to give a brief introduction my Portuguese is absolutely not perfect but I will try and if I translate it wrong dear Brazilians please help me I go I go I remember you I live in Israel I remember you live in Israel Eu estou ouvindo ele falar lá de trás. Então, eu fui nascido e criado no Complexo do Alemão, uma favela gigante, cheia de estigmas. Só que eu não gostaria de focar nos estigmas e nos problemas. A maioria das pessoas que moram na favela constroem suas próprias casas, elas constroem seus próprios violões. Eu construo meu próprio violão. Elas não têm grana para construir sua própria bicicleta, eu construí minha própria bicicleta com peças. Então, ele cresceu em uma das favelas de Rio de Janeiro, chamado Complexo Alemão. É uma favela que tem um monte de estigma, um monte de julgamento. Mas ele diz, eu não estou realmente into esse mundo de estigma. eu quero que vocês conhecem que eu venho dessa favela e conhecendo essa favela, é cheio de pessoas que construem coisas, mesmo que eles não têm muitos recursos, eles estão capazes de construir suas próprias guitarras, eles estão capazes de construir suas próprias bicicletas. E, nisso, eu construí minha própria música, porque a música que cantavam não condizia com a realidade que era a realidade da favela. E, muitas vezes, eu foquei na violência, falei, gritei. Eu tenho inúmeras músicas. e, se vocês qualquer dia escutarem e tiverem a vontade de traduzir, vocês vão ouvir que cada música tem um contexto. E, durante muito tempo, eu fiz isso. Quer traduzir? Sim. Então, ele também está fazendo sua própria música. E, se eu entendo corretamente, não estou 100% certa. Ele não mostrava sua realidade. Sim, então, ele quer, através da sua música, ele está mostrando a realidade que ele conhece. correto? Sim. E, todas as músicas que ele tem têm um tipo de contexto, um tipo de história atrás dele. Pode falar. Ok, então, a violência é... Fala, Jean Alvaro. Toda a violência, ela parte de uma energia. Toda a violência é parte de uma energia. Ela vem de uma energia. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Só para ser rápido. Tá bom. Acontecia um episódio de violência na comunidade. Sei lá, uma troca de tiro. Ou, no outro dia, o repórter do Jornal Nacional, que, para mim, é o maior inimigo do Brasil, é os repórteres, é a televisão, eles noticiavam e, automaticamente, um exército estava no outro dia no morro e morria uma pessoa hoje. no outro dia, depois do noticiário, morriam dezesseis. Isso foi fato. Isso aconteceu. Então, era sempre assim. Um episódio de violência, quando era noticiado, isso se expandia e era mais violência. Então, a violência, ela se alimenta da violência. Ok, então, o exemplo que ele quer dizer é que o que ele noticiou é que havia uma instância em que alguém morreu em uma favela em um momento de violência. E, porque havia media, porque havia reporters que falavam sobre isso, que dava atenção sobre isso, a violência realmente aumentou. Sim, porque de forma que eles reportavam sobre isso. E aí, o próximo dia, o próximo dia, o próximo dia, então, depois desse acto de violência, então, a mídia vai cobrar o próximo dia, e aí, o outro dia, o militares estariam lá, e aí, instead de morrer, só um pessoa que morreu com um acto de violência, então, um outro seis, ou cinco, ou dez. Eu não me lembro, o número que você mencionou. Mas é porque o pior enemy do Brasil é a mídia, porque da forma que eles comunicam os acontecimentos de certos negros. E eles ativam desenvolvimentos no negros. Você quer dizer algo? Sim, eu tenho uma pergunta, porque eu sou uma jornalista. Ela pode responder. Ela é jornalista. Eu não... Eu sou uma jornalista. Então, eu sou uma jornalista, então, eu estou curiosa sobre o que é exatamente que a mídia está fazendo algo que está errado. Então, o que é... Você entendeu? Ela falou que é jornalista e que não sei alguma coisa... Ela quer saber o que é a coisa que os jornalistas estão fazendo no Brasil, que eles deixam a situação pior que antes. Eu tenho um amigo que ele tem um seguinte ditado. Ele fala o seguinte. A gente ainda não chegou no fundo do poço. A gente tem que chegar mais no fundo do poço, no Brasil, para a gente poder dar um salto. Quer dizer, tem que cavar mais ainda. Ele precisa ir ainda pior antes de ir mais. Esse fundo do poço, eu estou falando que a mídia hoje está sendo muito questionada. E, principalmente, a grande mídia. Então, eu acho que eles já perderam muita credibilidade e eles vão perder mais ainda para depois a gente ter uma grande mudança no Brasil. Eu acho, assim, a minha visão. Se eu puder... Sim? Você pode me resumir um pouco? Primeiro, eu gostaria de falar em português para que eu possa tentar entender o significado... Sim. Posso falar em português? Só para ver se a mensagem é essa que você quer passar. Porque o que ela estava perguntando é qual é o problema que você vê de como a mídia reporta, como os repórteres transmitem essa mensagem para a sociedade brasileira em geral. E, pelo que eu vejo, como você começou o seu discurso, eu penso que, e é também a minha opinião, de que a mídia, ela transmite para a sociedade os estigmas do que é uma favela. A violência, as drogas. E o que você está querendo me mostrar aqui, o que eu acredito também, é que a maioria da população, das comunidades, não é essa população que está envolvida em criminalidade profunda. É exatamente isso do que você quer falar e é isso que é o problema com o reporte por esses jornalistas. So, can you just summarize that, please, for the group? So, what I got from his message is that reporters try to report, they end up reporting, actually, the stigma of a favela. Poor people that commit crimes, they're involved in drug dealing, and so on. But that's not the real thing. What he was trying to say at the beginning that people are really brave there, they're really strong, they try to make their own things, even though all the difficulties that they go through. So, what media shows in the end is that it's only the violence, the shooting, the guns, and the drugs. But in fact, more than 90% of the people there are not involved, they're not like the core of it. So, what media does in the end is that they show only this 10% that is not representative of the real population who lives there. So, in the end, society ends up seeing, that's why there is these walls and the people in the communities and we are here. So, that's how it ends up being divided. And the way how the media reports then also impacts the kind of interventions that are being done by police, by the state, by the, yeah. Yeah, people start to support it because it helps to normalize again as well. Imagine, imagine the Complexe de Le Monde heeft een, oh. Moet het liefere de Le Monde heeft, oh, 10. 10. Has 300 people. 300 people? Yeah. 1% minus, minus 1% is involved with traffic. less than 1% of the people living in this specific favela is involved in any form of criminal activity. because it's a area that I taught in geografia and statistics. So it needs to show a different reality of where he's from. One more question. Yes? Yes? Just a small question. Is the media also state-owned or how is media constructed? Is it independence and in what way? Who controls the media? The media? Yes. The state, the government, who? I'll just talk another day, we can get in contact. He'd like to talk more with you about it in private. I like to talk and want to learn more English, I want to learn more English, so it's great for me. He wants to study with you. But I'll just leave a survey for you. There's a journalist now called Glenn Greenwald, super-conceituado, super-premiado, the biggest prize of journalism. And this guy is doing a matter of the judicial of Brazil. And I always thought the judicial super-corrupt. só que agora ele conseguiu colocar o dedo na ferida. Então... So there is a very renowned journalist, Glenn Greenwald, this American journalist who is living in Brazil and he is reporting on a big corruption scandal in Brazil at this moment. And even though he's of a very high standard internationally renowned, he's... Well, I know that he's going to say it. He'll say it that he is being stigmatized, criminalized. E agora o Brasil quer criminalizar esse repórter por estar reportando algo sobre o judiciário brasileiro. Então é um repórter super-sério, só que querem criminalizar o repórter. Yeah. So they want to criminalize him because he's onto something that relates to actually the Minister of Justice and the President. E a mídia tradicional é a primeira que está o criminalizando. assim. Então é muito complexo, não dá para explicar. É algo que daria cinco horas de discussão. é muito complexo, mas a mídia tem um grande papel em ajudar a criminalizar específicos. ele. É uma pergunta que ele é um crime. É um crime. There's no way to criminalize him. É um crime. the political interest in doing so. They criminalize how he found his information that might have been the results of hacking the computers and cell phones of individuals that he shouldn't. So hacking is a crime. A part of if he's trailing the truth or not. I just want to correct that is that that the nuance. They're trying to criminalize sorry that's my interpretation mistake. Because the guy that he's pointing the finger is the minister. Yeah. Yeah. Case what do you want to say? Still you you didn't get the answer to your question. And this what I do calls agrange media. The big media is sort of the mainstream conservative newspapers, radio, and especially television stations that are privately owned. They are businesses. But the owners, especially the big global system, these owners are always very well connected with the political elites and with the state. Especially for television broadcasting you need licenses. So there is licences para emissoras de televisão. And that's why there's an intimate relationship between the media elite and the political and other economic elites. So there's no big media that is left wing or oppositional in the conventional media. Now the internet and the social media is slowly just starting to change it. And it became very specific now in the discussion has to do with the leaks on the justice manager Sergio Moro who was a judge in the corruption scandal before. And now the Intercept which is an internet based platform which is critical now tries to disclose all this and then it becomes also object of criminalization not only by the media but also by Sergio Moro the judge itself. So the media is under the control of economic elites with close ties to the conservative governments. Yes. Yes. So it's very intertwined. Yeah. Thank you. Okay. Music. Thank you. So it's very low because I don't will be able to sing this song. I'll sing this Canela da Favela, que é uma música que fala da alegria. Mas, como vocês vieram com esse tema, e durante um tempo eu fiz uma crítica muito grande à mídia, e, para fazer essa crítica, que era um amigo meu, que trabalhava na Globo, eu falei, cara, eu tenho que te mostrar essa música. E a música fala sobre justamente isso. Câmera na mão, take em um, tomada três. Por que é que a miséria dá ibope para vocês? A minha história é o seu roteiro, a favela é o cenário, enquadra um moleque vendendo, um novo Zé Pequeno, um simples otário. Tá aí, não sei, faz o foco onde quiser, a bilheteria é sua, mas não abuse da minha fé. Gramorize a minha vida, maquiando a realidade, em cartaz, a grande mentira, nas melhores salas da cidade. Foi difícil para mim. É bom para traduzir. Tem que falar. Toda lei é justa, a minha justiça eu faço acontecer. Nem tudo que se vê, se enxerga, nem toda noite tem amanhecer. A tua justiça é cega, não vou botar minha cara pra bater. Ontem você me julgou, hoje sou eu que vou julgar você. Vou te cobrar, pode imitar, Vou te exigir o meu lugar. Sabe que é meu, não é só seu. Se não me der, eu vou tomar. Vou te comprar, pode imitar. Vou te exigir o meu lugar. Sabe que é meu, não é só seu. Se não me der, eu vou tomar. Eu disse assim ó, câmera na mão, take 1, tomada 3. Porque é que a miséria dá hip-hop pra vocês. História, eu sou roteiro, a favela é o cenário. Enquanto moleque, vendendo outros pequenos, cílios otários, tá aí, não sei. Faz o foco onde quiser. Bilheteria sua, não abuso e drama, febre a morrisa. Minha vida maquiando a realidade, encarcai a mentira nos cinemas da cidade. Nem toda lei é justa, e a minha justiça eu faço acontecer. Nem tudo que se vê se enxerga, nem toda noite tem o amanhecer. A tua justiça é cega, não vou botar minha cara pra bater. Ontem você me julgou, hoje sou eu que vou julgar você. Vou te cobrar, pode me dar, vou te exigir no meu lugar. Sabe que é mil, não é só seu. Se não me der, eu vou tomar. Vou te cobrar, pode me dar, vou te exigir no meu lugar. Sabe que é mil, não é só seu. Se não me der, eu vou tomar. Pena que não tem tradição. Amo e não sem freio na ladeira, um moleque no fuzil, a mistura encramada de arma estrangeira, o futuro do Brasil. E não ir à escola pela vida, não quero experimentar na contramão, valange de lixo descendo o meu, canção de sangue é a costa de alemão, e no saco morro a cidade ofendida. Batalhão especial, um anjo vingador com cara de capeta, e o pobre no burral. Os azingas que na teção, pros rima não teve, tento de calandô, carinho e tirado, vinte na cabeça, não se pôr, já tá de um bicho pegou. O bicho pegou. O bicho pegou. O bicho pegou. Malamana, 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 oh, oh, ah, ah. Malamana, 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 oh, oh, ah, ah, oh. Ano e eu sem freio na ladeira, e o moleque no fuzil, A mistura entre a madade e a estrangeira No futuro do Brasil E não ir à escola pelo amigo Por é como entrar na contramão Balancho de mim e doce no meu Manchando de sangue e coçada ou não O meu saco morra, a cidade ofendida Batalhão especial Um anjo brilhador com cara de capeta E o pobre no curral Usa as lindas que não tem sinal Hoje a gente não deu pouco tempo de gritar A mistura, o pobre no curral Cabeça, na secu, a cale O bicho pegou O bicho pegou O bicho pegou O bicho pegou É muito bom tocar com eles. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada por estar aqui, por participar da conversa, por me acompanhar com os meus portugueses tradicionais. Em meio de uma hora, um pouco mais de uma hora, então às 10 horas, o documentário vai começar. É um filme de ano passado. É sobre a morte policial, mas mais especificamente é sobre um grupo de mamães, de mamães, em favela, que estão chegando, que estão organizando-se, e que estão resistindo a polícia que está acontecendo no seu bairro. Então, é ainda uma história muito intensa. É uma história muito importante, mas é uma história muito importante para todos nós para ver e perceber, e eu espero que as contribuições de Sabine, e por Keis, e por Edu, e os dois Vinnys, e Felipe, que juntaram a grupo para dar um pouco de música e o coração do Brasil, que você tenha que manter isso em mente quando assistindo o filme, que dá um pouco mais contexto para entender o que está acontecendo, e a complexidade do que está acontecendo. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada a Sabine. Obrigada a Sabine. Obrigada a Keis. Obrigada a Vini. Boa noite.